Bom, para começar é bastante difícil falar porque o Zimbábue merece uma posição de destaque nas nossas tendências, sendo que tem tantas outras regiões de safaris interessantíssimas para visitar na África. É uma região que é muito pronto explorada pelo mercado brasileiro e oferece diversas opções de safari em regiões diferentes. Então, além de ser muito pouco explorado, teve muito pouca intervenção do homem na natureza. Então, é uma natureza muito selvagem e, enfim, possibilita diversas oportunidades de visualização de animal e contato com a natureza mesmo. O safari está localizado no sul do continente africano e ele faz fronteira com destinos como, por exemplo, África do Sul, Zâmbia, Botsuana, Moçambique, Namíbia. E as regiões de safari que a gente indica aqui na Tereza Pérez são, de certa forma, influenciadas por essa localização geográfica. Então, por exemplo, no sul do Zimbábue, que é onde está a reserva de Malilangue, a gente tem o Singita Pamuxana, que é um lodge excelente, que foi totalmente renovado e impecável em serviço. Ele oferece, ele é muito, como ele está no sul do Zimbábue, ele faz fronteira com a África do Sul e, em relação à vegetação e vida animal, ele é muito parecido, como se fosse uma extensão do Kruger Park. Então, é uma excelente região de safari. Além dos Big Five, tem uma grande presença do rinoceronte negro. Então, é uma oportunidade imperdível. Em relação às atividades no Zimbábue e o que sempre me perguntam e o mais bacana do destino é que o Zimbábue oferece uma experiência completa de safari, tanto para os viajantes mais experientes, quanto para os que ainda não tiveram oportunidade de fazer um safari na África. Então, desde safaris em 4x4, passeio de barco para ver o pôr do sol, em Malilangue, especificamente, uma das atividades mais incríveis é o Walking Safari, que é um passeio a pé, para observar um pouco da arte rupestre que tem ali nas paredes de Malilangue. Ao norte do Zimbábue, o Parque Nacional de Manapus, que faz fronteira com a Zâmbia, é delimitado justamente pelo rio Zambese e, onde tem água, a certeza de ter uma vida selvagem muito exuberante. E essa vida selvagem é muito amparada pelos projetos de conservação de marcas como a Wilderness e a Great Plains Conservation, que garantem a preservação dos animais por ali. Das experiências mais legais para se fazer em Manapus, com certeza uma que eu queria destacar é o Passeio de Canoa, que garante a visualização dos animais em habitat natural. Então, hipopótamos, elefantes, todos muito próximos dessa região mais alagada. Uma outra região super autêntica de safari, já na fronteira com Botsuana, é o Parque Nacional de Huengui, que é um santuário que abriga mais de 100 espécies de animais e, inclusive, abriga uma das maiores populações de elefantes na África. Enfim, o Zimbábue é sem dúvida um destino completo, tanto para quem está planejando a primeira experiência de safari, quanto para quem já teve a oportunidade de visitar a África. À medida. Legenda Adriana Zanotto